E o Aeroporto Internacional de Confins, vou mostrar para vocês, vamos fazer uma filmagem por aqui. Eu sou Geraldo Atherton e você vem comigo, meu passeio, pelo Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte. E o Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte. E o Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte. E o Aeroporto Internacional de Confins. Atenção do Aeroporto Internacional de Confins. Azul 41, 11. O procedente de Santos do Mar. O Saúde Ale Hum팩. O Saúde Ale Hum. O Saúde Ale Hum. O Saúde Ale Hum. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.